Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric, o Errante aqui no canal do Zeng Então pra começar aqui, vamos algumas coisas que pediram pra eu fazer aqui Então primeiro aqui os Bárbaros Salteadores, pediram pra eu colocar o nome deles de... Machados do Mastin Tá, deixa eu só ver qual mais... Os Lobisomens, no caso esses que são seguidores de Ulfric Esse aqui eu não vou poder colocar não, mas eu posso colocar nesse Lobo aqui Esse aqui vai ser os Lobos Maus Maus? Ou Maus? Maus? Lobo Maus? É isso aí, pode estar errado Enfim, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, pediram pra eu colocar o nome, só um segundo Tá, acho que eu já coloquei todos que me pediram Lembrando que se quiser renomear alguma unidade minha aqui que não tenha nomeado ainda, sinta-se à vontade Depois eu troco esse Lobos Maus pra outro grupo de Lobisomens, mas por enquanto eu vou deixar aqui Ou coloco aqui nesses aí, que eu gosto bastante do nome do Carl, é muito genérico, não sei porque Eu coloco Lobo Maus nesse Não, 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 vamos pra Marienburg aqui Porque tá vindo o exército de Nordland Não só de Nordland, mas... Está vindo o exército deles e eu quero me defender Aqui em Corneio construiu isso aqui pra reduzir a manutenção do exército Esse aqui... Eita... Esse daqui seria interessante porque é o momento em reposição Embora eu não vá usar pra nada essa construção no momento Então seria melhor usar a ferraria pra recrutar As reposição alteradoras de arma grande aqui e as carruagens O que eu posso fazer com você, Lobinho? Tem um exército aqui vindo laionese, né? E talvez a gente consiga chegar lá a tempo pra lutar contra ele, do Alastar E eu até posso mandar você começar a saquear essa costa aqui, se você ganhar Vamos tentar, vai Ele não vai ter o alcance pra me atacar aqui Aparentemente E provavelmente ele vai correr se a gente ficar aqui perto E aí acho que é isso Vou passar o turno aqui Lembrando que hoje eu vou continuar a história da vingança do Cormac lá Aqui quando estávamos continuando a última parte, né? Pelo menos não vou continuar agora Vou tentar ganhar essa batalha aqui do Alastar Pra expulsar os elfos mais uma vez Então vamos lá rapidinho Ok, tem uma coisa que eu descobri recentemente Não sei se era isso que estava tentando me ensinar no jogo um tempo atrás Mas se você arrastar as unidades por aqui Nessa parte aqui debaixo dos cartões da unidade E... Você montar a formação depois Tipo, se eu fizer assim Ele fica com as unidades na ordem que está aqui embaixo E eu não sabia disso Por que o que parece? Então é uma dica bem legal aí de colocar no exército No caso eu vou querer colocar um lanceiro em cada ponta, né? Pra... Segurar a cavalaria Talvez um no meio Ah... Vocês aqui Meus salteadores No meio mesmo Assim E aí se eu fizer assim agora Vai estar do jeito que eu coloquei aqui embaixo as unidades Então ó, lanceiro aqui na ponta Lanceiro na outra ponta E eu realmente não sabia disso, gente Desculpa Mas eu realmente não sabia que dava pra fazer isso Então é muito legal que eu descobri como é que fazia Viram o vídeo Vamos pra cima aqui todo mundo Pegar esses arqueiros aí o quanto antes Porque senão eles vão ficar incomodando a gente, né? E toda a força deles está nos arqueiros O Alastar agora está no dragão Que é um problema pra mim Tenta passar reta aí É, tenta passar reta aí dessa galera aí É, tenta passar reta aí dessa galera aí Vocês virem pra cá com ajuda desses aqui O que você quer dizer? O que é o Bú? O Caos! Eu vou morrer para você pegar um delay Não vou conseguir bater um delay Ataque-se! 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 Tinha seu podermotor! Ataque-se! Ataque-se! Saque-se! Ataque-se! Os can Rei-se fala-se! Que tal vezmai-se! Os canis tão mortos... Coloca-se! Por ausência! Quem está aqui parado aqui atrás? Uma burrice minha... O lobinho morreu lá... Preciso que eles flanqueiem esses caras aí, senão eles não vão fugir. Vai pegar aqueles aqueles lá da outra ponta ali... Tá, trouxa, a galera aí correu, vem pegar outro grupo aqui... Vem pra cá, ataca aqui fechando eles... Vocês podem continuar jogando machadinha aí todo mundo mesmo... É melhor pegar esse grupo de arqueiros ali na verdade... Quanto menos flecha tomar, talvez a gente tenha chance... Mas já morreu muita gente, um dos meus, então não sei... Já tem muita gente em cima desses aí, vamos vir pra cá... Atrasar esses arqueiros aqui até que nossa pantaria chegue... É melhor pegar os inimigos... É melhor pegar os inimigos... Onde está o inimigo? Sim... É melhor pegar os inimigos... Vamos mirar na Last Ark, vamos ver se a gente consegue derrubar ele... É melhor pegar os inimigos... Vamos ver se a gente consegue derrubar ele... É melhor pegar os inimigos... 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 Ele tem muito o que fazer. Eu já bati tentando laçar e não assim ele conseguiu me montar no dragão já, né? É de boa. Tirei mais a metade da vida dele. E agora como ele vai ficar preso aí na ilha, porque ele acha que não vai conseguir voltar pro mar em turno, eu mato ele com o meu exército dos Lobos. É só reconstruir Leonez depois. Vamos só acelerar mesmo porque não tem muito o que fazer aqui gente, eu já perdi. Faz parte. Estávamos ainda montando acampamento enquanto eles atacaram. Pô, mesmo escorrendo ainda não acabou a batalha velho. A gente matou o Alastar velho. Ah, então agora eu ganhei, desculpa, mas... O Alastar morreu eu ganhei a batalha. Eu realmente não estava esperando que a gente fosse matar o Alastar. Essa pessoa eu ganhei mesmo, porque agora eu ia ficar impressionado. Troll, sai daí. A força de vocês está flanqueando e não batendo de frente. Os cãezinhos aqui podem perseguir essa galera aqui. Tem aquela guarda-marinha ali. Poxa, mandei meus cachorros perseguir, um grupo estava fugindo e eles correram. Para mim parece ser aquele que só para eles parar de atirar um pouco. Eu fiquei impressionado que ele conseguiu matar o Alastar velho, sério. Será que os arqueiros dele deram muita flecha neles mesmos? Agora acho que acabou né, por favor. Aí. Ok, não deu. Faz parte. Agora se você me permite, Lothar, eu gostaria de ler a história aqui. Posso? A Table Hopsman foi praticamente aniquilada por Sigmar. Seus restos esfarrapados levados para as terras então desconhecidas do Nordeste, onde entrariam em conflito com os Unguls. No entanto, explantou as sementes da dissensão e desunião dentro do Império, pois a violência perpetrada contra os Hopsman, vista por alguns como vítimas dos Norsi, era bastante controverso na época de Sigmar. Como resultado, os contos tornaram-se cautelosos em relação ao Imperador, temendo o que seria de suas terras caso expressassem sua opinião contrária. A pureza da justiça de Sigmar, a muito vista como o epítome da boa governança pelas tribos, estava agora em dúvida. Apesar dessa dos união, o Império conseguiu formar um exército para enfrentar os invasores Norsi, embora não fosse os Udoses no Norte que deixaram de lado sua guerra civil por sua crise de sucessão, elevando o sagaz guerreiro Con Karsten à posição de guerreiro. Os Norsi provavelmente teriam conseguido conquistar todo o Império muito antes de Sigmar e Umberogen poder organizar todos os impostos tribais para enfrentar a Horda. De fato, se não fosse pelas vigorosas incursões de acertar e correr em incansável guerra de guerrilha... Opa, quem veio me atacar? Alguém que veio se matar? Ok. Bynamburro foi destruída. Bynamburro foi destruída. Vai vir os dois sem atacar aqui? Bynamburro? Então tá, né? Se eu não me engano, a gente tem muralha em Bynamburro. Mas caso a gente não tenha, a gente vai para cima no próximo turno. De fato, se não fosse pelas vigorosas incursões de acertar e correr em incansável guerra de guerrilha perpetrada pelos dudoses contra os gigantescos Norsis, toda a região norte certamente teria caído muito antes que Sigmar e seus aliados pudessem se opor a eles. Quando Sigmar finalmente enfrentou os nórdicos, eles fizeram o que nenhum outro inimigo havia conseguido antes ou depois. Eles e somente eles haviam conseguido derrubar o deus-rei em uma batalha. De fato, o exército imperial resplandecente em seu poder e moral fortalecido pela presença mítica do imperador esperava derrotar os guerreiros do norte. Em uma batalha única e decisiva. Tá, Laionese devastada. Marienburgo sob cerco. E eu tenho aqui uma missão para fazer derrotando o Boris. Os fracotes leite com pera do império estão vindo do sul. Estão vindo do sul, olha em Kilius. Na verdade, a gente está vindo do norte e eles estão tentando defender. Eu não lembro se eu tenho muralha aqui, de verdade. Aparentemente não, porque senão teria o emblemazinho aqui, né? Tá, eu tenho uma guarnição levemente grande. Ele só tem espadachinho e um bando de arqueiros. Eu vou querer ir para cima sim. Vamos lá, Boris. Quero ver a força desse seu ataque aí. Ok, os reforços deles vão vir da esquerda, vão vir atrás de mim aqui. Provavelmente eles vão ficar bem coladinhos no exército de reforço deles. Então deixa eu organizar aqui os bárbaras salteadores. Colocar eles nas pontas da meia fileira. Para flanquear. Vocês é aí mesmo. Aqui. Ok, aí vocês separa aqui. Beleza. Ulfric pode ficar aqui no meio com a galera. As carruagens, eu quero uma em cada lado. Deve estar tudo certo do jeito que eu quero agora. Da carruagem eu não entendi. Por que a carruagem não obedeceu ao que eu pedi? Tá no final, deveria estar na outra ponta. Bom, enfim, não sei. Ah, já apareceu eles ali. Então vamos colocar a galera mais para cá. Que eu vou me jogar ali no meio deles. Vamos lá. A galera da guarnição já pode vir aí loucamente também. Então deixa eu separar todo mundo aqui para eu saber o que é da guarnição. Já podem jogar aqui em cima todos vocês. Quem tem morteiro, velho? Seguro os tiros aí que eu preciso pegar esse morteiro, meu querido. Talvez não tenha sido a melhor ideia do mundo, mas enfim. Rapidamente, Ulfric, só vamos usar aqui só a parada aqui do barco. Aqui. Vocês, eu quero que vocês corram nesses arqueiros aqui. Vocês se jogam nessas infantarias deles aqui. Ahn, pode tirar aqui. Eu tenho que tirar a moscaramuça de vocês, senão não vai dar certo. Então pode tirar aqui. Aqui. Vocês podem vir ajudar aqui. Vocês atiram aqui e aqui. Ahn, vocês podem vir ajudar aqui a derrubar esses cavaleiros rapidão. E o restante corre lá para o meio da batalha. Então toma uma presa do mar aqui. Vem toda a galera que está se movimentando. Agora sim, vamos pegar aqui o morteiro deles que eles abandonaram. E aí depois... Pera aí, tá. Vocês vêm aqui. Dizem que vocês vêm para cá para pegar os arqueiros deles ali. Olha só! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que é isso? Pera aí desligar eles! Aqui, meu soldado! Sabe, meus irmãos! Tem um debuff no Boris aí, volta pra cá vocês Beleza, carruagem, muito bem Continua seguindo essa galera aí Portanto que eles não atirem na gente, a gente tá seguro Boris morreu Vorne, você é o próximo, você é o mago deles Tenta derrubar aqui essa cavalaria, jogando os negocinho neles Vocês, funkei aqui Tem outro morteiro aqui pra gente pegar, vem pra cima dele, não tinha visto Acho que chegou agora na verdade Posso jogar mais uma presa do mar aqui, eu vou jogar então Acho que pode ser aqui mesmo Vou acertar uma galerinha deles aqui Tentar dar um zoom aqui, eu sei que eu vou perder a comunidade por completo, mas Eu gosto de ver a batalha, não só jogar ela Tipo esses salteadores aqui, eu só perdi eles Meus cães aqui pararam de perseguir Vamos ali ajudar o Ulfric, que ele tá tomando tiro de espingarda Tem um grupo de montantes aqui também no meio do Ulfric Tá, aqui é a milícia livre Ele saiu de controle, aí ferrou Vocês podem tentar ir ali e ajudar ali Ali, ajuda ali, ó Tá, chegou minha guarnição aqui, mas a batalha já acabou Ufa, quase que o Ulf que foi Muito projétil em cima dele, mas deu tudo certo Na verdade o Vorne é o herói de mim Na verdade o Vorne é o herói de mim O general é esse aqui mesmo É a cabeça dele Eu só não tenho certeza do que é do exército do Boris que tava em marcha e do que é do exército que tava atacando mesmo no normal Falaram pra mim, pra encerrar a batalha um pouco antes de eu perseguir todo mundo Porque o jogo calcula quantos que eu persigo um pouquinho a mais do que eu estaria perseguindo aqui Manualmente, mas eu não confio muito, eu prefiro perseguir assim mesmo Tanto que eu persigo até chegar a um menor que 10 Porque eu sei que a unidade some mesmo Agora eu não confio muito na perseguição do jogo não Tá, acho que é suficiente Torá acirrada Ok, então perdi o regimento renomado aqui dos salteadores, como eu disse, né Mas tudo bem, a gente recupera ele daqui a pouco Vamos colocar esse aqui, a bandeira do Frenesi Pra um campeão dos salteadores Ou pros lobos também seria muito bom Mas a velocidade também ajuda Vão sacrificar todo mundo Então o Boris vai perder o exército inteiro dele porque ele tá em marcha E o outro vai recuar com o que sobrou aqui Beleza, a espada da batalha A espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observem o quão fácil é empunhá-la Habitutor, você, meu amor, vale uma fortuna Sim, de fato Pedi o resgate pelos prisioneiros após as batalhas várias vezes Renda dos spoilers pós-batalha é mais 5% Ok Vou colocar aqui pra você, Ulfric Tá, eu posso colocar um dos dois Um que dá liderança e ataque corpo a corpo Ou defesa e ataque corpo a corpo Eu prefiro o ataque corpo a corpo Porque se a gente matar a gente não precisa defender, né Não há alta escolha, nunca houve É isso mesmo Então eu vou terminar de perseguir essa galera aqui Ela deveria ter me atacado, né meu jovem Armadura do Ruskarl Essa armadura era vestida por alguém que alcançou reputação de campeão Ou que morreu em combate Mas só depois de chamar a atenção do Poder das Trevas Para apelhar aqui dá 2 mil É, não é ruim não, mas eu quero recuperar um pouco do meu exército Tá, eu tô com 18 unidades O que mais que eu perdi aqui? Ah, eu perdi um caçador salteador Ah, já posso recrutar o Blurgaro, o titã louco lá da caça, né Mas não vou fazer isso não porque seria muito mancada fazer isso Recrutar uma unidade que eu nem cacei ainda Aqui, eu vou atacar esse exército aqui, é claro, né Dano de fogo pode colocar para um salteador aqui Só resolver mesmo Pode colonizar aqui a bagaça Ah, coloca aqui para melhorar o Scalpelobos Coloca o Regimento Renumado agora do Scalpelobos aqui Quem mais subiu de level Coloca presas letais Vamos melhorar a guardação de Korone aqui Eu quero a cidade bem evoluída Algum lugar que eu possa construir um negócio de manutenção de exército Melhor aqui, cemitério de Dracarys Monolito Aqui dá para eu colocar Palácio dos Príncipes aqui também E aqui também depois Aí eu já vou ser mais 3% reduzido de manutenção Já me ajuda, horrores Reina de esporte pós-combate mais 20% Interessante Acho que é isso Talvez alguma galera tente me atacar aqui agora Que o Ulfric está bem machucado em meu outro exército também Pela colonização Aí mostra que meu poder diminuiu aqui na balança, né Talvez alguma facção decente me atacar Tipo o Trog, por exemplo Vamos ver, né Como tal, estava completa e totalmente despreparada para as táticas empregadas pelos nórdicos Os imperiais esperavam furiosos e indisciplinados Apenas para encontrar a ferocidade natural dos Norse Temperada por uma precisão militar nítida Os Norse haviam batalhado imitando os exércitos do sul Marchando em fileiras estreitas com uma única Com uma inédita coesão até então E ainda mantendo a fúria descarada e a incrível habilidade marcial que fizeram os homens do Norte Os donos do campo de batalha Uma síntese perfeita de disciplina militar e ferocidade selvagem Até mesmo a fúria turbulenta das bandas de guerreiros de Turingia Foi pouco comparada à fúria impiedosa dos guerreiros Norse Que encontraram a vanguarda de Turingia do exército de Sigmar e os cortaram Quase conseguindo matar o conde deles Otwin Obersacker Os machados e as espadas dos nórdicos não eram o único inimigo que Sigmar enfrentou naquele dia Pois os Norse também haviam recebido uma promessa de lealdade das tribos Kurgan e Hung E os homens da planilice do leste Juravam suas vidas aos serviços de Kormak e machada de sangue Os clãs de cavalos dos Kul, Mung, Kazagi, Hung e muitos outros cercaram o exército de Sigmar Martelando os imperiais com flechas Mantendo-os no lugar enquanto a cavalaria pesada dos nórdicos atacava suas linhas Esmagando os guerreiros do sul como o punho de sangue, o próprio deus Os exércitos do imperador foram completamente e totalmente derrotados E se não tivessem se organizado o suficiente para conseguir uma retirada Ordenada do campo de batalha Certamente teriam sido completamente aniquilados Sigmar percebeu que tendo sofrido as perdas Tais perdas, os Norse não podiam ser derrotados agora no campo aberto de batalha O único recurso restante, portanto, era recuar para a fortaleza de Teotogen, em Mindenheim Conhecida na lenda por nunca ter sido conquistada Os grandes elevadores que permitiam a passagem para a cidade na era moderna Não haviam sido criados no tempo de Sigmar Portanto, para obter passagem para a cidade seria necessário Que os Norse tomassem e segurassem simultaneamente as passagens leste e oeste também Como o viaduto da cidade Foi apenas atraindo os Norse para um cerco Que haveria alguma esperança de que o Império sobreviveria A invasão de Cormac e Machado de Sangue Destruição da Bretônia Dane-se que Svengar perdeu em Langili Isso faz tempo, os duques da Bretônia logo cairão Mais liderança de lutar contra a Bretônia Bônus contra a Grande Se a unidade ganha o dobro de experiência de lutar contra a Bretônia Tudo bem que eu poderia ter pesquisado isso antes de vir lutar com eles Mas não deu tempo porque tudo aconteceu muito rápido Mas aqui no Elfos Negros e Elfos Nobres está tudo certo O que eu poderia pegar agora é dos Condes Vampiros Porque tem Mucilão aqui pertinho também Então acho que eu vou pegar aqui É bom que também essa Ordem Pública me ajuda bastante Tá, pontos de habilidade Coloca a Carne Destruidora A Carne dos Transmorfos é marcada com os símbolos dos Deuses do Escuro Concedendo proteção arcana a extra Suas devastadas formas físicas Beleza O bônus de resistência a projetos é muito bom Estou bem tentado a atacar aqui agora Só que tem algum carinha aqui com a espada de Kane pertinho da cidade E aí pode dar muito ruim E eu ainda não posso recrutar nada aqui Então é meio que um impedimento pra mim Eu posso fazer o seguinte Eu venho pra cá enquanto eu estou construindo aqui embaixo Aqui eu posso recrutar mais salteadores Não posso pegar lobos infelizmente Pega dois desse aqui pra ajudar a perseguir os exércitos dele Mas é um salteador Nordland, o que você quer aqui Nordland? Não vai conseguir nada Então eu vou vir aqui pegar um tesourinho Um estranho equipamento repleto de estátuas foi descoberto Uma fogueira ainda está acesa e uma panela está borbulhando Contudo não há sinal de vida ao redor Apenas estátuas retratando a agonia de uma fuga frustrada Em seguida no meio do mato algo se bila Esse sangue precisa ser rápido como um relâmpago Saque, precisa ser rápido como um relâmpago Vamos pegar a habilita brava pra ganhar maior desempenho em batalha Sua descoberta em alto mar será um segredo guardado entre a sua tripulação e suas tropas Mas eles ganharam habilidades regenerativas desde então Maldição do canibalismo É, está rolando uma comilança então 9 turnos ainda Vou deixar como 19 mesmo só pra eu Ver certinho quando liberar de novo o regimento renomado Está aqui Está conseguindo nível 3 Daqui a pouco vai reduzir a manutenção de novo Isso que eu coloquei pra construir aqui Aqui dá pra construir também em Bahia Polar O próximo turno vai dar já pra fazer alguma coisa E eu pretendo pegar logo esse carrinho pra começar a saquear aqui os elfos nobres Já ficaram muito tempo mexendo o saco já Os Norse haviam seguido os imperiais em fuga até a fortaleza de Urik Seu número foi reforçado por hordas de feras monstrosas Reunidos com uma maré interminável de tendões de aço Sob o Falkslag Os nórdicos trouxeram as hastes de seus poderosos machados Batendo contra os chefes redondos de seu escudo Enquanto berravam e rugiam os nomes negros dos deuses das trevas E de seus ancestrais homenageados Enquanto os homens fedas gritaram e rugiam Em hinos blasfêmos para aquelas mesmas divindades Foi um barulho estridente Que estremeceu a coragem de todos que ouviram Um som terrível que falava da necessidade e do desejo de fazer guerra Por nenhuma outra razão Senão o sofrimento que causaria Aqui claramente demonstrada estava a razão Pela qual Sigmar foi forçada a expulsar os nórdicos de seu império Pois onde os homens do raio que buscavam paz e abundância Os nórdicos ansiavam por batalhas e guerras Onde desenvolvimento e progresso eram as palavras de ordem do império A alegria de matar e desejo de dominar Levaram os terríveis guerreiros ao selvagem norte Onde os deuses do sul recompensavam a adoração com paz e proteção Os deuses malignos dos nórdicos exigiam adoração E não ofereciam nada além de guerra e poder para prosseguir em troca O cerco foi brutal Durante treze dias e noites inteiras As impiedosas acusações As impiedosas fileiras dos nórdicos foram jogadas para trás Mas com o maior esforço Com cada ataque vem dos nórdicos cobrando um preço terrível de seus adversários Pois onde os homens do império de Sigmar lutavam com tudo que tinham pela sobrevivência Os homens do norte lutavam com o desejo de selvagem De que seus deuses notassem sua força E os recompensassem por sua bravura Guardados antes de maus altares de guerra Deduzidos aos seus deuses Os nórdicos realmente sentiram os olhos dos deuses sobre eles E as energias furiosas Da urdidura surgiram sobre eles Transmutando-os em formas novas e mais mortais No décimo terceiro dia mais terrível do cerco Corma que machado de sangue que havia matado tantos na batalha Que seu machado agora estava perpetualmente cheio de sangue congelado Acordou sabendo que a vontade de seu deus deveria ser realizada O escala de moribundo Já vi esse evento aqui algumas vezes Então vamos colocar para dar pesquisa Que é o que eu estou precisando mais agora É... Achei que já tinha terminado de pesquisar essa bagaça aqui É o que tinha cancelado na verdade Agora eu volto para a laionese aqui E aqui o Ulfric Vamos... Como é que está a governação de Marenburgo? É, não está beleza assim, né? Que vai demorar ainda para poder deixar nível 3 isso aqui Mas... Já serve para alguma coisa Esse forte aqui dá alguma coisa de pilhagem Aqui... Dois mil Melhor pilhaquinho já estou em guerra, né? Inclusive eles se deixaram aqui prontinho para... Me dar mais dinheiro ainda a pilhagem Então não vou recusar Não dá para fazer emboscada aqui? Dá Vamos tentar então Pegar esse exército de Norge na desprevenida aqui Dá para construir aqui em algum lugar o negócio já? Nível 2? Não, porque eu não tenho dinheiro, né? Não, aqui eu acho que está bem tranquilo já Então eu vou tirar esse cara aqui por enquanto Só para ganhar mais renda E o Kallak aqui também Como é que está? Mais 6 Mais 6 não vai ter rebelião nem ferrando Então eu poderia tirar você Mas talvez se eu tirar você A gente não fique com mais 6, né? Ou mais 2 O que vai ser mais legal pegar vocês quando eu conseguir montar um exército Para vocês ficarem paradão aí Então eu vou tirar vocês mesmo Passa o turno A gente vai ganhar mais dinheiro da pesquisa da Bretonha E vamos poder pegar mais unidades boas Talvez começar um terceiro exército Mas ainda tem que terminar de montar os lobos lá Pois sua visão fervilhava de vermelho Isso, vem pra emboscada, vem? Vem pra emboscadinha? Tá, o exército foi visto Mas eu nem vou precisar lutar isso aqui Caceta, mano Talvez eu precisasse lutar, né? Resolução automática Porque você mata meu exército Sem motivo nenhum Ô, mas que saco, velho Fazer o que, né? Já foi Logo, o príncipe demônico Usou o Laminas com o Sigmar Os dois reis lutando para decidir o destino de seus povos Foi apenas com a ajuda de Myrsa O guerreiro eterno dos Foxlag E o poder divino do próprio Uruk Com o banimento de Kormak E o poder divino do próprio Uruk Que Kormak foi banido Com o banimento de Kormak O moral do exército do Norse Cedeu a eles agora Que abriram caminho pela vingança dos imperiais Para alcançar seus barcos de lobo E retornar a sua nova terra natal Embora o império tenha sido vitorioso A terrível lembrança de quão perto Havia chegado da desolação Pairava muito nas lembranças de todos Os que haviam lutado e sofrido na invasão E poucos jamais esqueceriam O terror dos poderosos nórdicos Mais uma vez os Norse foram jogados de volta ao Mar das Garras Para a terra agora conhecida como Norsca Ok Poção da Força O negro licor viscoso nesse frasco de vidro Igual ao Stero É uma poção da força Que permite ao usuário causar uma quantidade devastadora de dano Esmaga almas Mamute guerreiro Um lendário destruidor Tanto do físico quanto do metafísico Aniquilando almas ao transformar inimigos Em uma pasta irreconhecível Tecnologia pesquisada Segredo dos grãos e uvas Nas terras abundantes da capital da Bretônia Não faltam corcéis robustos Terrenos férteis e recursos para o comércio Tá Uma coisa que eu acho que não está funcionando É essa renda gerada de 750 Porque eu acho que eu estava com 1.300 1.400 E não Não estou ganhando esses 750 não Algo está errado Mas enfim né Arquiteto Planejar construções do começo ao fim Esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões Com o penandamento das construções Tem alguma coisa que reduz a manutenção aqui do exército Acho que não né Senão ficaria muito roubado Já que tem a Opa Tem esse aqui Mas é só depois de pegar a Tileia Esse do Imperic também é muito bom hein Vou pegar o do Imperic primeiro Manutenção reduzida E aqui eu vou melhorar Esses negocinho aqui Porque eu preciso adquirir ainda mais minha manutenção Se eu quiser montar uns exércitos fortes Bom aqui na planície dá para colocar também Uma condição de adição de manutenção Aqui e aqui também Tá Eu espero que a gente não perca o exército inteiro Na resolução automática aqui Para apelhar esse lugar agora Mas eu vou tentar mesmo assim Tá Bom aqui Acho que eu vou melhorar Eu estou nível 30 né Não vai dar tempo de pegar essa aqui Porque eu ia precisar de muito ponto Talvez até dê na verdade Aqui eu queria melhorar os salteadores e o mamute Vou começar pelo mamute A escuridão congelante e a aterradora violência do extremo norte São reconfortantes daqueles que perderam tudo e desejam esquecer Norska Parece que eu liberei o Marienburgo Vamos pilhar É um monote capaceiro Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico Mas é um monote capaceiro Um poderoso artefato que protege o portador Vem pra cá Inclusive acho que é melhor que sua armadura que você está aí Úlfrigo A resistência global é bem melhor Esse talismã é melhor mesmo A resistência tá com a distância é muito bom Esse aqui não me interessa tanto não Eu quero ter qualquer escarinha Pega a renda de espólios É mais útil Se eu subi de leve de novo Então eu coloco agora pra melhorar aqui Os caçadores e salteadores Calma aí Calma aí Melhor aqui Seria mais fácil se eu fizesse assim na verdade Sempre esqueça dessas coisinhas que o jogo põe pra ajudar a gente Vou de província em província sem repetir as que eu tô clicando Ahn... Tá... Já tá construído aqui Na grana pra deixar você level 3 agora Na grana pra deixar você level 3 agora Mas vou melhorar a lioness primeiro 3 mil de pilhagem aqui 3 mil de pilhagem aqui Pra atacar eles Obviamente que eu quero Aqui tem um exército cheio deles aparentemente Na nova de presença militar Acho que tem dois exércitos Um cheio e um do lado de fora Ahn... Dá pra colocar isso aqui também pra ganhar uma renda Pra ajudar a gente Ahn... E aqui... Era aqui? Acho que eu não tenho mais dinheiro pra construir Aqui por exemplo Dá pra construir aqui também A parada de reduzir a manutenção Se focar no negócio de reduzir a manutenção Você tem um exército ferradíssimo Na sua campanha Após a invasão de Mindenheim Sigmar organizou o que restava de suas forças Liderou seus guerreiros Em uma série de ataques de vingança Contra a terra natal dos Norsca Ahn... Corril Corril, você tá com a espada de quem? Não, né? Então vamos lá brigar com o Corril no mar Ok Vamos tentar cercar Pegar as infantilhas dele nesse canto aqui Pra cercar elas em volta aqui Eu tenho vídeo de vanguarda Então eu posso aparecer em cima deles Aqui com os meus lobos Então vamos fingir que eles não viram A trupe dos lobos chegando aqui pela esquerda E a gente vai pular em cima dos arqueiros deles Me infantaria Eu vou deixar vocês aqui mesmo Estão ficando esse canto aqui Vocês aqui Vocês aqui Atrás deles Não vai dar Aqui então E o restante de salteadores Todos aqui no meio Pra gente correr loucamente pra cima deles lá Vem pra cá então Pra gente começar a chegar perto A gente usa o elemento de surpresa Porque eles vão entregar aqui no meio Pra tirar na gente Por enquanto Estamos escondidos Não Meu general não está escondido Então eu vou mandar só meu general na frente Pra ele começar a matar Aí agora Chega aqui atrás Com os salteadores montados Pra trazer infantaria de Cortar o alcance deles aqui Pra cima de mim Agora atrás todo mundo Passa pra cá vocês Vem pra cá Tem que confundir nossos inimigos Lá vem a trupe do lobo mau Eu vou ser esquecido de tirar do mal Descaramuça Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Vem pra cá Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Vem pra cá São arqueiros de armadura leve Não são? Eita pra cá Esse aqui está apanhando horrores É Percou o rio Pegou ele aqui Percou aqui a trupe Percou toda a trupe dos lobos Aqui Agora que os truques estão atacando aqui vocês podem se jogar juntos Ok, vamos separar o grupo agora, eu pego esses outros dois aqui, deixar essa galera perseguindo cada um do grupo Vamos jogar o truque no meio agora O truque no meio, me manda! Sim! Onde está o inimigo? Não estou nem vendo quem está jogando por causa do morrinho aqui Não estou nem vendo quem está jogando por causa do morrinho aqui Não estou nem vendo quem está jogando por causa do morrinho aqui Não estou nem vendo quem está jogando por causa do morrinho aqui Não estou nem vendo quem está jogando por causa do morrinho aqui Eu quero só machucar eles, não precisa matar não Pegue esse grupo aí mesmo, senão eles vão fugir Não estou nem vendo quem está jogando por causa do morrinho aqui Essa ai já era todo mundo Quantos, oito... já está ótimo Tentar me ajudar aqui a pegar esse grupo aqui e dar uma acelerada Essa aqui tem 11 Só tem dois caras travados ali Ao invés de perseguir outro grupo Acabou matando o Corrillo, mas tá de boa Eu vou terminar de matar o exército dele Ainda não passou a linha, agora passou Tá ótimo Ok, vamos sacrificar pra ganhar esse mil aqui Passou vergonha de novo, Lothar Então depois o Sigmar começou a fazer várias incursões em Norsca Ele conseguiu matar numerosas tribos e destruiu dezenas de aldeias ao longo da costa Mais ao sul, mas o terreno e a falta de números significavam que ele não podia penetrar mais no interior E levar a luta para os mais numerosas tribos que habitavam o interior da terra Os Norsci foram, portanto, largamente deixados por conta própria Autorizados a recuperar suas forças e se preparar para conflitos posteriores com o Império Na próxima parte eu vou falar sobre a história atual de Norsca Bom, aparentemente a gente recebeu a primeira ajuda que a gente tem aqui Espero que seja uma ajuda e não um possível inimigo Que são o Cabal Que é o Egrim Van Horseman Que ele vai chegar passando o rodo se ele atacar as galera certas aí Então vou tentar fazer a aliança com ele Acredito que a gente vai vir aliado Faria sentido, pelo menos Então vamos ver Quando você joga com essas facções que você está em guerra com todo mundo Os túneles passam tão rápido que você nem percebe Tipo, já estamos nem fazendo o Cabal Eu não vou pedir paz, eu acho Quanto você está disposto a me pagar? Tudo isso? Ah, então deixa Se eles declararem a guerra em mim eu vou ficar bem triste Com tanta gente para atacar aí que não é do caos Só vai dar um zoom na rebelião do Egrim aqui né Para mostrar que eles vieram Flâmula Reluzente Ao dançar sobre o evento Flâmula Reluzente inspira os que marcham sobre ela com a crença de sua vitória Desonrável ou descarregado Quem irá agora salvar o Rei Fênix? Alastar? Causa medo de lutar contra os Elfos Nobres Evasão de Van Horseman ou Cabal Egrim Van Horseman é o mais infamos e talvez o mais perigoso dos magos imperiais E pouco conhecido Um dos mais perigosos dos magos imperiais e conhecido como traidor Nossas patrulhas descobriram que estava uma invasão dele Nossas patrulhas descobriram uma invasão dele antes que seja tarde demais Quais são seus planos? Quem realmente sabe? É difícil dizer O infamos feiticeiro procura trazer para o Império Abaixo com a corrupção dos colégios de magia Fazendo isso, o Horseman espera trair o olho divino de seu mestre E ser recompensado com um capuz demoníaco Ok Agora que tal a gente ser amiguinha? Ele está em guerra com todas as facções do Império aqui já O que é bom porque a nossa relação vai melhorar E muito Agora eu realmente espero que ele ataque, né? E não fique só olhando Então, acho que agora se eu pedir aqui ele até pagaria Só que se eu pedir paz Provavelmente o outro não vai gostar muito de mim por causa disso Porque ele está gostando de mim porque eu estou fazendo ações militares contra a Midland Então 500 mamutes, tudo isso Vamos atacar aqui primeiro, vai Coloca gelaceirado de novo Presos letais O cara da espada de KN não está aqui Vamos só resolver aqui Perdi um barba solteador, porque não, né? Coloca isso aqui para os lobos Já que eles perseguem bem Vou formar um entreposto aqui Para começar a atacar os elfos Fanático, eu sou o instrumento do meu amo O receptáculo do meu deus, use-me Coloca a guarnição aqui Depois eu vou colocar o negócio para a espada da corrupção E aí eu quero ver o que eles vão fazer Poderia colocar os guerreiros fímeros aqui para ajudar por enquanto Mas, não Coloca aqui Como é que estamos aí de equipamento, meu jovem? Põe a resistência física para você Você está sem nada, né? Coloca a armadura Ataque Resistência a fogo Renda de pilhagem Renda de pilhagem Corrupção 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 Melhorar o local pelo lobos do exército Ok Tá, então como aqui não dá para fazer nada Vamos tentar melhorar lá o negócio para reduzir a manutenção do exército Então, óbvio, não dá para fazer nada Aqui está melhorando o nível 1 Aqui não dá para fazer nada Aqui não dá para fazer nada Corrone, talvez eu construí alguma coisa aí Aqui nada Não dá para fazer nada Nagrar Não, então eu vou gastar em Corrone mesmo Melhor esse daqui Esse daqui também E aí acho que Nagrarik também E aí acho que Nagrarik também Vale para não perder meu entry posto E Ufric com você Eu poderia atacar aqui de novo e devastar, né? Para abrir caminho para os nossos novos amiguinhos aí Então, Masteen Aniquiladora Finalmente Um ataque Então, Masteen Aniquiladora Se a pessoa bebe sangue, devora cadáveres Quanto maior for a carne de piscina, mais nutritivo será o banquete Devastou vários povoados Vou ficar em saque Só para reduzir a manutenção do exército Tempo de resistência de cerca do inimigo, menos 2 Adestrador do Varag Quando o Varag e Catacranas morreram em combate, ele deixou os serventes bem úteis É, agora que eu já coloquei tudo o que eu queria desses aqui de cima A gente vê quantos pontos eu vou precisar aqui, né? Quatro pontos eu estou no nível 32 Então, 33 34 35 36 37 38 39 E aí, acabou Então, daria certinho se eu colocasse isso aqui agora e depois tudo lá embaixo Então, vou colocar isso aqui para melhorar os nossos mamutes Agora eles estão com o Atacorpa-Corp 82, que é muito bom E acho que é isso Adoraria recrutar uns lobinhos aí, mas demora 3 turnos e é muita coisa Mas vou avançar com cautela aí para não perder meus exércitos para os elfos nobres, né? Porque eles estão bem mais fortes do que eu, como vocês estão vendo aí na barra de poder Bom, eu acabei, eu já falei que acabei essa parte, né? Então na próxima parte a gente continua a história dos elfos, ou dos elfos no Norska Bom, o Thor Coruai dá para eu pegar Não está com guarnição, eu só estou com medo de não estar enxergando onde estão os outros exércitos dele Obrigada Alguns exércitos dele estão vindo para as minhas terras, se todos os inimigos estão para baixo É difícil de entender É difícil de entender Ok, alteração dos ventos de magia Os caprichosos ventos da magia jorram do reino do caos e fluem pelo mundo Eles mingam e se expandem de maneira incompreensível Certas vezes soprando como uma ventania em outros lugares calmos e pacíficos Agora as correntes arcanas mais uma vez se alteraram Quanto mais fortes os ventos soprarem, mais rápido eles irão se recuperar nas batalhas travadas na região E vice-versa Isso afeta a quantidade de feitiços que podem ser lançados ao decorrer da batalha Tá, aqui melhora a guarnição Deixa eu vir até... como é que eu chego aqui? Tá, venho até aqui Quero ver se eu enxergo algum exército dele aqui perto Aparentemente... não Então vamos aqui para Tor Coroali Eu vou lutar essa aqui Só para não perder meu exército Vou lutar nessa mesmo para... vou fazer só mais esse turno antes de eu encerrar E eu não consigo atacar na verdade Eu achei que eu conseguiria porque os lobos conseguem derrubar o portão Mas tá bom né, já que não dá Paciência Tem presença militar aqui dentro da cidade Não sei se é dentro de Elisia Mas tem presença militar Então pode ser que eu esteja me arriscando muito fazendo isso Mas eu tenho o que fazer Carroburgo me dá 6.000 de pilhagem Aqui dá 4.700 Carroburgo parece o lugar mais lógico para ir Vamos ficar saqueando aqui Alguma província que eu possa construir alguma coisa aí Tá, aqui Aqui não dá Dá para melhorar o porto Porque já é alguma coisa Tá aí, acabou o dinheiro Então vamos passar o turno Por favor que os elfos não me alcancem ali Vai ser uma batalha bem difícil se eles me alcançarem Ih rapaz Ih rapaz Caraca, o que tem aqui velho Tá, o Alassar está em marcha Talvez dê para fazer o seguinte Vou recuar Ae É o recuar Foi lá para longe agora Aí não dá para eles me atacarem Beleza, não, tudo bem Tudo bem Está tudo certo O importante é não perder o exército do lobinho Eu odeio perder Senhor de Exército quando eu me apego a eles Eu quero fazer o exército de lobisomens Bom, mas se eu desse para atacar em um turno aqui Está tudo certo Mas talvez também Nem tanto Porque talvez eu perdesse uma galera aqui Aí ia ser atacado pelos dois da mesma forma depois E acabar me ferrando Tá, o Cabal está atacando ali as cidades de Midland Que é ótimo para mim Porque atacar tudo sozinho com a minha renda E dois exércitos medianos é meio difícil Fora que tem os canhões dos infernos lá para pegar ainda Que eu nem consegui parar para recrutar eles O próximo exército que eu montar já vai sair daquela cidade do canhão dos infernos Trazendo uns canhões para mim Nem que seja exército só de salteadores Por ter canhão dos infernos já valeu a pena Lembrando que a devastação do caos No caso do Egrin aqui Vai gerar aquele portal do caos Que pode ser que apareça um outro exército do caos Em cima da cidade para atacar os inimigos Na Garonde e Clã Hicto estão em guerra Normalmente o Clã Hicto sempre engole o Malekith Chega a ser vergonhoso Beleza Bom gente Então essa é a parte por aqui Na próxima parte continuamos aqui nosso ataque ao Vortex E tentar fazer aqui alguma coisa né Porque com esse Zé do Alastar aqui vai ficar meio difícil Talvez eu precise da ajuda do Ulfric aqui Para dar um gás Já que o Egrin vai ficar aparecendo no Império agora Talvez eu possa trazer o Ulfric aqui sem nenhuma preocupação Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou